Fiquei de mostrar pra vocês, né gente? Que eu comprei na feira E eu já até guardei o alface Mas ó, essa bacia cheinha de alface Mais essa daqui, tá topada de alface também Mais, peraí Mais esse tanto de alface aqui que eu já lavei Por dois reais Esse aqui e aquelas vasilhas na geladeira Dois reais Aí de hoje foi o que? Milho verde, que eu vou cozinhar à tarde Esse milho tava com três espigas por dois reais Aí aqui tem seis espigas Tá bem verdinho Meio quilo de cebola, que eu ainda tenho cebola ali Foi dois reais, tava quatro reais o quilo Meio quilo Quiabo, tava dois reais esse pacotinho Que eu vou fazer com a abóbora Aqui é giló Tava três reais Esse tanto de giló, acho que tem dez Aqui é palma Dois reais Esse pacotinho de palma Eu amo Aqui é repolho Já picadinho Que é da mulher que a gente conhece e confia Eu só compro coisa picada na mão de quem eu confio, né? Porque a higiene, né, pessoal? Dois reais Aqui tem a ração do gato Que é onze reais o quilo Tem um quilo Duas mangas Dois reais cada uma E aqui tem um real de cebolinha E um e cinquenta o coentro Foi dois e cinquenta Vou tirar porque eu vou higienizar e colocar na geladeira Um e cinquenta o coentro E um real de cebolinha, ó Que eu corto ela e coloco no freezer Tem até bastante Ai, meu Deus Tá vendo vocês aí Olha lá, ó E aqui Tem até minha carteira ainda Eu passei na casa de especiaria E comprei Quatro reais de tempero fit Esse tempero é uma delícia Dois reais de tempero baiano E quatro reais de soja Essa é a proteína da soja clara Os meninos gostam de farofa de soja Então foi isso aqui de hoje Ontem no vídeo que eu gravei Eu já tinha comprado muitas coisinhas, né? Então hoje foi só um complemento Agora eu vou pesquisar no YouTube Como que faz berinjela recheada Aqui tem meio quilo de carne moída Que eu comprei ontem Ai eu quero fazer a berinjela recheada Ai eu vou fazer Vou pesquisar como é que faz Que eu nunca fiz uma berinjela recheada não Eu tô com muita vontade de comer Ai as berinjelas que eu comprei ontem Eu vou fazer Mas depois eu falo pra vocês Mas eu acho que provavelmente Eu tenho que cozinhar as berinjelas no vapor Depois eu tenho que arrancar o miolo dela E misturar o miolo junto com o recheio de carne moída E colocar a mussarala por cima Eu acho que é assim Mas eu vou pesquisar direitinho E eu mostro pra vocês E eu falo pra vocês como que foi Pesquisei na internet e descobri que é super fácil fazer O que que eu fiz? Eu cortei a berinjela no meio Tirei o miolo dela Ai coloquei no sal e no vinagre Pra ela não empretecer Aí agora eu sequei Sequei não Dei uma chacoalhadinha né Pra tirar um pouco d'água Coloquei sal aqui Um pouquinho de sal em cada berinjela E o molho foi o seguinte Eu refoguei cebola Alho Banho de porco Depois eu misturei Lavei a carne moída Porque eu gosto sempre de lavar Misturei a carne moída Aí temperei com um monte de tempero Esse tempero fit aqui Salsa desidratada Orégano Um pouquinho de cumin Coloquei sal Acertei o sal Aí depois eu coloquei a berinjela Depois coloquei tomate picado Dois tomates picados E aí deixei ferventar um pouquinho Coloquei a berinjela que eu tirei daqui Eu piquei ela bem picadinha Coloquei no meio Esses pedacinhos aqui é de berinjela Aí depois deixei refogar Coloquei cebolinha e coentro E coloquei duas colheres de molho de tomate Olha que delícia Aí agora eu vou só Completando aqui ó As berinjelas E a berinjela não precisa ferventar Não precisa fazer nada Ela aqui já tá pronta É o forno que vai cozinhar né Porque ela é bem molinha Ela cozinha super rápido A berinjela ela chega ao ponto super rápido Aí eu vou colocar a carne moída Eu tava querendo colocar um pouquinho de De catupiry Não sei se eu ponho por cima E vou colocar queijo também O queijo tá ali Super caro por sinal Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Pera aí Na compra eu comprei Acho que foi R$64,00 o quilo né Aí ficou um pouquinho mais baratinho R$61,80 Aí deu R$120,00 R$7,42 R$120,00 são o que? Cinco fatias É a conta de fazer isso aqui E parece que eu adivinhei Foi realmente cinco fatias de queijo Eu olhei por alto assim Não contei Mas foi cinco fatias de queijo Cinco fatias de queijo Por R$7,42 Vamos supor que seja R$7,50 Por causa de R$0,08 Então cinco fatias de queijo Por R$1,50 cada R$1,50 cada fatia Gente eu tô rindo Mas é nervoso E aí eu coloquei o queijo As cinco fatias Eu dividi ó Coloquei o orégano por cima Agora eu vou levar ao forno Por meia hora Ou até a brinjela Que é o que vai cozinhar Agora é só a brinjela Pelo lado de fora A casca Porque aqui já tá cozidinho Então é só o tempo da brinjela cozinhar E aí eu mostro o final E enfim está pronta Ficou bem tostadinha Porque demorou um pouquinho De cozinhar essa parte aqui Mas agora tá bem molinha E o queijo Ele fica meio queimadinho Isso demora muito Mas ó Super suculenta Super macia Com uma delícia Parece Aqui eu já fritei Carne de porco Pro Breno e Pro Rian Porque eles não comem A brinjela Com a carne moída Arroz Esquentei Feijãozinho aqui Com linguiça calabresa Aqui é o milho Que eu vou cozinhar mais tarde Já fiz suco de maracujá E a saladinha aqui De alface com coentro Que eu vou temperar E esse vai ser nosso almoço É meu povo Quando as coisas começam a dar errado Dá errado até o final né Eu vim aqui pro quarto do Felipe Porque as crianças Tão bagunçando ali no quarto Tão com volume alto Assistindo Olha gente O que que já aconteceu Com o salário do Felipe Simplesmente sentou em cima Arrumei ontem né Falei com vocês Ó Foi a película Mas Eu olhei bem Olhado aqui Ele trincou a tela também A tela Que eu troquei ontem E ainda nem terminei de pagar Aqui dá pra vocês ver Que foi a tela também Ó Por dentro Aqui tem outro Tem outro trincado Aqui ó Na tela Não é na película Então provavelmente A tela trincou Aqui do lado Ó Dá pra ver que quebrou Ó Foi a tela Aqui do lado É meu povo A gente faz o que né Quando as coisas Começa a dar errado Dá errado até o final Aí já me deu o celular Falou que não queria mais É assim Infelizmente Tá funcionando normal Eu acho que ele Ele desligou É ele desligou Mas tava funcionando Tá funcionando normal Mas Já trincou a tela Que trocou ontem né E eu já peguei A roupa do varal Que eu coloquei ontem Que vocês viram Já Tô lavando mais roupas As roupas de ontem E de hoje Ontem eu limpei a casa Vocês viram Ó Já tá uma Uma favela aqui Já tá uma zona Fazer o que né Oi Oi Vida de mãe Oi 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 Vem cá tia Tem outro irmãozinho Ah onde que tu tem outro irmãozinho Vem cá Vem cá Ah Breno lá Já fiquei até assustada Quando falou que tinha outro irmãozinho Falei pronto Então é isso Deixa eu lavar a roupa de ontem Olha aí pessoal Eu não falo é nada Olha o tanto de roupa Que eu já lavei hoje Isso porque eu lavei roupa ontem à noite Vocês viram né Olha pra isso É brincadeira Não Não é né Então Não é né Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.